Bom, aqui um vídeo, uma gameplay comentando do jogo Dragon Ball Sparking Zero. Como vocês podem ver no título, tá assim, aquela coisa assim, o grande problema de Dragon Ball Sparking Zero. Que no caso, tá também no título, em específico para usuários de Linux. Enquanto eu vou explicando o que tá acontecendo, primeiro eu vou botar aqui uma partida normal. Um contra cinco, só pra brincar um pouco. Bom, aqui, em relação, primeiro vamos falar do jogo em si, em questão da funcionalidade dele. Eu estou usando aqui o Linux Mint, a versão acho que 21 dele. E, em questão de velocidade, no caso aqui o processador é um i3-1200F, 16GB de memória RAM. E tem a placa de vídeo, uma RX 6400, uma placa da AMD de entrada. Assim, é uma placa, hoje em dia já tá, até que acho que saiu de circulação, mas na época era uma placa de entrada. E aí, em questão de jogar, o jogo tá bem funcional, tá rodando liso, assim, podemos dizer. Óbvio, eu tive que fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu tive que reduzir o gráfico do jogo, colocando no gráfico máximo, infelizmente, não funciona direito. Tipo, dá umas travadinhas. Aí eu não sei se é questão da placa de vídeo, ou também os dois. Tipo, a placa de vídeo mais o sistema Linux, que já é um, 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 pra funcionar vai ter que usar o Proton. Então, tipo, é uma camada a mais de processamento. E aí, pode ser isso que explique o jogo ter algum problema em questão de, tipo, rodar liso no 100%. Mas você pode ver, o gráfico tá, tipo, em 80%, mas tá muito bonito e tá, tipo, fantástico. Não tem nada a se reclamar, não. Não tem nenhum de dizer, ah, não, não dá pra jogar, não, tá muito feio, tá, não sei o que. Não, tá muito bem jogável e tudo mais. Ih, peraí, eu tomo golpe, opa, tudo. E aí, o que eu queria comentar? Em relação a isso, não tem o que falar, o jogo tá muito bom, assim, o modo história. Eu nem vou querer dar spoiler muito, mas joguem, principalmente os arifes. Tipo, uma coisa muito bem feitinha, muito bem bolada mesmo. O negócio, realmente, você vê que teve esmero pra fazer. E nesse ponto, o jogo tá muito bom. Em questão da jogabilidade, pro modo offline, dá pra jogar, mas no online tem problemas que eu já acompanhei em vídeos. E esse é um detalhe, ué, eu acompanhei em vídeos os problemas do online. Por que que eu não joguei online? E aí entra o problema do Linux. Depois que terminar essa luta aqui, eu vou mostrar, mas o jogo não funciona online no Linux. A Bandai, ela dá algum bug o jogo que, tipo, se você for tentar botar a partida online jogando num sistema operacional Linux, um Mint, um Ubuntu, qual que quer que seja, o jogo, a batalha começa e cai. Tipo, eu imagino que o outro cara que deve ver isso deve ficar com raiva, mas, tipo, não é que eu tô quitando da luta. Simplesmente cai. Depois dessa batalha aqui, 5 contra 5, eu vou mostrar essa situação pra situar pra vocês. E aqui eu fiz aquela clássica luta, um 5x5 dos personagens, os vilões do Dragon Ball Z, mais o Nappa. Tipo, o Nappa tá meio de intruso ali, tipo, não é um grão tão poderoso nem nada, só pra fechar 5. E o Goku e o Vegeta GT saem de, no caso, o Goku forma base, mas ele vai virar o Saiyajin 4 até o final da luta. E o Vegeta sai de 4, já que não tem o Vegeta GT na forma base. Em questão de personagens também, o jogo tá muito bom. E aí as animações também, ó, muito bem feitinhas. Tipo, no Tenkaist 3, essa animação era bem mais simples. Assim, de comentários, eu gostaria mais que as animações de golpe não fossem tão estendidas. Principalmente dos golpes de mate, às vezes eu acho que elas são muito longas. Tipo, numa luta mais demorada, não é tão legal. E... Mas, de resto, o jogo tá muito bom. É realmente uma grande homenagem ao Tenkaist 3, assim. Em questão do jogo, assim, não tem o que comentar. Que o Goroseu punha o dragão do Gokuzinho. Botei a dublagem inglês, assim, eu sei que é uma opinião meio polêmica, mas eu me acostumei a jogar o Tenkaist 3. Eu botou o Tenkaist 3 no PlayStation 2 e eu gosto da dublagem americana do jogo. Eu sei que é um desvio de caráter pro pessoal, porque... A dublagem, sei lá, japonesa é melhor, não sei o que. Mas aqui não tem comentário, não. A dublagem pra mim americana é melhor, eu joguei muito, me acostumei. E, assim, não consigo levar muito a sério o Gokuzinho com aquela voz fina. Desculpe, mas não me desse aquele Gokuzinho, não. Mas aí é o comentário em relação ao Dublagem. Não é nada mais bom aqui, terminar a luta. Agora vem o Sardin 4, é muito maneiro o Sardin 4 desse jogo. Tipo, tá bem feitinho o design. Até uma coisa legal é que o personagem rasga a... Fica com a roupa com dano ao decorrer da luta. Tipo, muito bem feitinho o jogo, nesse ponto assim, não tem o que comentar. E isso que no gráfico não tá no máximo. Tipo, tá no médio, a resolução tá um pouco abaixo, mas, tipo, completamente jogável. E você vê que tá estável, não tem queda de quadros, nem nada. A animação tá fluida, assim, tá show de bola. E aqui, o punho do dragão. E o Sardin 4, que é o golpe que ele mais usa no GT pra derrotar os dragões malignos e tudo mais. Essa animação eu acho que poderia ser mais curta, mas, enfim. Deixa eu tentar aqui. Eu quero fazer a fusão agora. Pera aí. Opa. Eu ainda me perco um pouco, porque aqui é mais complexo os comandos de fusão, comparado ao TK3. Mas também não é nada demais. E aqui a fusão de Sardin 4, ao mesmo estilo do Dragon Ball TK3. Você tem os dois personagens e aí soma os atributos deles dois. E como vocês podem ver, pera, eu tô apanhando aqui agora. É, eu tenho que aprender a jogar um pouco melhor. Soltar a rádio ali, ele quer, ainda não tá... Não é o melhor exemplo de jogador de TK3, não. Vamos lá, vamos lá. O Gojeta 7 em 4 também. O gráfico, pô, é fantástico, assim. É chovendo molhado, mas tá bom mesmo, assim, em questão de gráfico, mecânica, assim. Jogabilidade, eu acho que poderiam fazer uns ajustes, principalmente no online, pensando no que eu vi nos vídeos. Porque, de novo, não funciona online na versão de Linux, até o presente momento. Eu vou mostrar mais assim. E aqui, botou o Nappa, agora chega... E aí, finalmente, surge o guerreiro mais forte. O Nappa. E agora aqui, sobe do Rush, dá pra derrotar ele. Vamos lá. O Kamehameha cem vezes pra derrotar o Nappa, né? São coisas que só o Dragon Ball tem que a gente proporciona, vamos lá. E aqui, venci ele agora. Será que só nos o Rush vai dar pra vencer o céu? Não, acho que é mesmo. Vamos de novo, o Kamehameha, o Big Bang, cem vezes, o Kamehameha, pra ver se pega. Eu acho que não vai pegar, porque tá no chão, mas vamos ver. Vamos ver. Ih, pegou. Pegou, então ganhamos ele. Vamos ver se ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Vamos ver... Não, não. Não ganhamos. Se ele sair em 4, tem que treinar mais. Não consegue jantar o céu só com o Big Bang, o Kamehameha. Mas, agora sim. Vencemos a luta. Ih, não, tem o Broly ainda. Eu tava esquecendo do Broly. Porque ele fugiu. O Broly fugiu. Mas aqui, vamos só no Rush, dá pra ganhar dele. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tô conseguindo fazer tanto TP, porque eu tô jogando pela placa de captura. Então, tem um delay na minha visão da gameplay aqui, já inventando as desculpas. Mas, realmente, pra TP, pra teletransporte, esse delayzinho que a placa de captura dá, que não é muita coisa, mas já é o suficiente pra atrapalhar a teletransporte, essas coisas. Aqui, venci a luta contra o Broly e tudo mais. E agora, eu vou mostrar o problema do online. Vamos lá. Aqui, saí do negócio. Retorno to Main Menu. Vou botar aqui, Quick Match Single Battle, pra batalhar simples, rápida. E aqui vocês vão ver o problema. Se demorar muita coisa, eu faço uns cortezinhos no vídeo, só pra não deixar muito parado. Mas, aqui, tá procurando a sala. Até aí, tudo bem. E aqui... Vamos lá. Ó, eu nem tô escolhendo um personagem pra lutar. Eu só tô assistindo a luta do outro lá. Qual que vai acontecer? Vocês vão ver. Tá a animaçãozinha do Goku e tudo mais. Vai aparecer bonitinha aí, o Goku no instinto superior. E aí, vocês vão ver. Tipo, a animação começa normal, tudo certinho. Tudo bonitinho. Sem nenhum problema. Isso que eu nem... Não sou nem eu que estou jogando. Tipo, eu tô assistindo uma outra batalha no online. Aí, o jogo é o que vai acontecer. A batalha vai começar. E... Agora funcionou. Só porque eu gravei o vídeo... Aí, ó. Caiu. Caiu. Aí, ó. Erro de comunicação. Aí, ó. 2 é... 795 é... C5. E o jogo não pega online. Tipo, nem pra assistir uma luta, nem pra jogar. Então, assim... O grande, no momento, ponto negativo... Principalmente para os usuários em Linux... É essa questão. O online do jogo não tá funcionando, assim... Eu já pesquisei, assim, rapidamente na comunidade e tal. Não tem, no momento nenhum, comando pra fazer funcionar. E tem esse problema. Eu até pensei que já ia funcionar só de... Só porque eu tô gravando aquela coisa. Só porque tá gravando vai funcionar só pra contrariar. Não. Realmente parou. E aí, tem esse problema. De resto, o jogo tá funcionando legal, mas, assim... Não pega online. Até no momento não é uma coisa tão ruim, pelas críticas que eu vejo ao modo online. Mas, poxa... Era pra funcionar normal, assim... Ser Linux não é desculpa pra não pegar o modo online. Mas, enfim... Bem, esse foi o vídeo. Eu fiz ele mais com a intenção de mostrar esse problema. Que eu não vi mais nenhum canal comentando do online do Dragon Ball não funcionar no sistema Linux Mint e tudo mais. Mas, eu acho importante apresentar isso, porque ele tem pra Steam Deck. O Steam Deck é um sistema com base Linux. Então, em teoria, pra isso ser corrigido. Porque quem joga no Steam Deck também tem que jogar online. Quem joga no Linux também tem que jogar online. Então, eu achei pertinente esse tipo de vídeo. Qualquer sugestão aí, deixem nos comentários. E é isso. Nos vemos no próximo.